O Brasil é o segundo país do mundo que mais aceitaria se vacinar contra a Covid-19. Primeiro é a China. A pesquisa da revista Nature foi feita nos 19 países mais atingidos pela doença. Nas ruas tem muita gente que só quer uma coisa, vacina contra a Covid-19. Eu tô muito ansioso. Vou tomar, com certeza. Até pra poder liberar tudo, né? Mas há quem tenha dúvidas. Eu vou esperar. Vê se não tem nenhuma contraindicação, alguma reação. Se for uma vacina que resolva, sim. Agora, a gente sem o teste da vacina, não. Os preocupados e relutantes são minoria no Brasil. É o que mostra uma pesquisa feita pela revista britânica Nature. Mais de 85% dos entrevistados brasileiros estão dispostos a se vacinar contra a Covid-19. É o segundo maior índice do mundo, só fica atrás da China. Por lá, são 88,6%. Uma das explicações para os bons índices brasileiros pode estar na longa e bem-sucedida tradição do país de realizar campanhas de vacinação. O Programa Nacional de Imunizações é, sem dúvida, o programa de maior credibilidade do Ministério da Saúde. Ao longo desses anos todos, ele tem se mantido ao longo de diferentes governos. A pesquisa da Nature foi feita em 19 países da África, Europa, América e Ásia, com mais de 13 mil pessoas. Os números gerais mostram que 72% das pessoas se vacinariam contra a Covid-19. 28% ficariam em dúvida ou não tomariam. No mundo, a decisão de se vacinar é registrada na maior parte da população. Mesmo assim, esse índice gera preocupações. Tudo porque o movimento anti-vacina e os embrólios políticos envolvendo a compra dos imunizantes podem atrapalhar a intenção do público de se proteger. Os diferentes governos que nós tivemos, a Anvisa, em relação às vacinas, sempre teve uma conduta irrepreensível. Acredito que no momento de avaliar concretamente a vacina X ou a vacina Y, não leva lá em conta se a vacina vem da China, dos Estados Unidos, se vem da Europa, se vem em outro lugar. O que importa é avaliar a sua segurança e eficácia.